Boa tarde, galerinha do meu canal do YouTube. Aqui é da comédia do Pernambuco, o tio Fanta do Brejo. Aqui, minha casa aqui, dia de domingo. Eu, meus amigos, aí tio Fanta, francisquinho. E meu amigo, imitador de animais. E aí, colegas. E aí, mano. Tudo bom, né? De boa. Olha. Mas o domingão aqui, só de boas, ó. Só aqui de boas, aí eu tô tomando. A vodka inova. Chega pra tomar uma dozinha, mas eu chego. Pra vocês que estão assistindo. Boa. E aqui, meu amigo, imitador de animais. Imita aí o jumentinho, aí. Comédia do Pernambuco. Se inscreva aí no nosso canal aí, ó. E aí? E aí? Obrigado.